Polícia, caímos na viz com as mikes roubadas, rapaziada, e tu fez de me entrar, pica na polícia Eeeeee, tabagass Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada, se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve rapaziada, boa noite, que não é a voz demorou a família iniciando mais um pra vocês aí de GTA 5, vida real Tá chegando no canal Tico Vilão agora, já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho E segue o Instagram, Tico Vilão, Tico Vilão, já combinando se tá assistindo esse vídeo aí, fechou meus parceiros Que eu vou mandar um salve pra geral, um salve pra Dulce, Gustavo Nascimento, José Fernando, Alex, Nicolas e Vitor Gabriel Marcha e boa, e vamos que vamos É o seguinte rapaziada, tá de noite hoje, e tá eu e o Pedrinho aqui, mano, numa viajada mil graus E rapaziada, a gente acabou de descobrir, entra aí Pedrinho no caminhão, meu parceiro Deixa eu dar uma olhada aqui, o caminhão tá tudo zero Vambora, fio Olha aí, mano Dá licença, dá licença, dá licença Deixa eu entrar primeiro, fio, sai da porta Aê, mano Ê, cara que dá trabalho Olha, mano, olha, olha Olha, 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 mano Deixa eu entrar aí Aê, rapaziada O chapéuzão do Tico Vilão aí, família Tamo nesse 112 aí, foda Entra aí, parceiro É que essa porta aqui tá emperrada, fio Tá emperrada, jão Aê, rapaziada Dá uma atenção no caminhãozão Funcionando, bonitão Certo, vai tá fazendo o frete, rapaziada E é o seguinte, meus parceiros Quem quiser que eu traga os vidhão de caminhoneiro aí com o Pedrinho Vocês vão comentar aí, rapaziada Vai ser o segundo vídeo do dia, certo Todo dia vai ter o Vida Real E depois eu posso tá trazendo o de caminhão pra vocês É não, Pedrinho? Fala, meu parceiro É isso daí, rapaziada Então deixa o like, aperta o botão do Tico E vambora pra essa missão aí Vambora, meu parceiro E é o seguinte, rapaziada No vídeo de hoje, meus parceiros Eu e o Pedrinho, mano, a gente tá nessa viajada aqui Mil grau E, mano, a gente acabou de descobrir Que aquelas bikes motorizadas que a gente ganhou Sabe o que é elas? É, Pedrinho As bikes é roubada, meu parceiro Você acredita? O que ele deu pra nós, o vagabundo, né, rapaziada? Mano, e ele sumiu, Pedrinho Depois que ele deu pra nós, parceiro Mas que vagabundo, galera E é o seguinte Nós vamos fazer essa carrada ali pro Ceada, rapaziada Hoje E amanhã a gente vai atrás dele com essas bikes E vamos entregar pra ele, rapaziada Porque o B.O. que veio pra nós A gente tem que devolver pro cara Porque se, mano Já pensou Se eu e o Pedrinho é preso com essas bikes, rapaziada A gente ia dar muito ruim pra gente, rapaziada A gente ia ficar, mano Muito triste, né, família? Porque a gente colocou as bikes pra andar O cara deu de todo o coração Falando que era verdade Que as bikes ele tinha montado E, mano Agora a gente descobre que as bikes são roubadas Isso aí não está certo, rapaziada O que você acha, Pedrinho? Ah, não Isso daí Nós temos que meter logo Com essas bikes, com essas bicicletas E, mano Joga fora Tipo, não vai ser preso É verdade É verdade, meu amigo Certo, rapaziada Olha, chama no som do caminhão Aô Chama, parceira Tá bagaceira, minha rapaziada Vamos chamar Chama, chama, Pedrinho Tá tarde do senhor Vambora, rapaziada Fala aí, meu parceiro É, tipo As bikes motorizadas estão aonde? Mano, elas estão lá em casa, parceiro Entendeu? É, nós vai fazer a carga Amanhã, que agora está de noite, né Nós vai entregar a carga Amanhã de manhã Nós vai na casa do cara E entregar as bikes pra ele, parceiro Ih, mano Eu tô morrendo de comer Eu tô morrendo de vontade de comer o Mac, mano Amanhã nós vai passar no Mac de manhã Não, fala de Mac, meu bicho Que eu tô atrás de comer o lanche Qualquer lanche, sim Ter Mac, qualquer coisa Mac é muito gostoso McDonald's, eu gosto Você gosta, Pedrinho? Ah, eu não gostei As meias Ui, bebê Aí é bom, hein, Pedrinho Aí é bom demais Toma, olha o som Uhul Chama, Chico Vilandor Minha mãe falou caminhoneiro O meu pai falou dentista Minha mãe falou clista Minha mãe falou engenheiro Eu entendi caminhoneiro Vambora, Pedrinho Vem, dois Colocou gasolina no bicho Ah, é diesel, né, pai? É óleo Tá no diesel aí, lotado Como é que é, amigo? Tá na reserva, viu? Ih, o posto agora tá longe, hein, Pedrinho Olha, mano Aleluia Tu tem força pra empurrar o caminhão desse? Você tá liso, amigo Você tá liso Tô liso, amigo Tô liso Amigo Eu vou lhe falar uma coisa, amigo Esse caminhão Ele faz 118 litros Quilômetros com litro de diesel Olha, não, eu digo Mas deixa eu falar um negócio É sério agora, né? Não é brincadeira, não, rapaz Olha Eu tinha um caminhãozinho E ele, meu mano Eu vou falar pra você, viu? Ele fazia 600 quilômetros com litro, meu patrão Meu mano Eu vou lhe falar uma coisa, Pedrinho Esse caminhão aqui Eu arranquei a bomba De combustível dele O tanque revezatório Porque só o que tem de óleo nas mangueiras Eu fui em São Paulo e voltei três vezes Olha, e eu não te conto Saí aqui bem cedo daqui, ó Do Pernambuco aqui, meu mano Saí daqui às 7 horas da manhã Cheguei em São Paulo Sabe que hora que era? 5 horas da tarde Rapaz Ele não anda, ele voa, meu mano Antes da novela das 6 Oxi Oxi Então, rapaz Já tomaram de preguiça e pronto pra dormir Rapaz E eu vou lhe falar uma coisa, meu mano Uma vez Eu peguei esse caminhão Naquela chapada ali, sabe? Eu botei 220 Quando eu pisei no freio Cadê o freio? E hoje o caminhão tá aqui intacto Foi mesmo? Tô falando pro C É a vida, né, amiga? É a vida É a dose, é dose, amiga É dose Então, rapaziada Eu e o Pedrinho Vamos ficar pra nesse hotel aqui Pra gente dormir Pra amanhã, de manhã, cedinho A gente meter marcha pro Cease E quando eu tiver em casa Que a gente tiver entregado a carga Umas meio-dia Eu boto o dão pra vocês, certo? Não vai dormir aqui hoje Daquele jeitão Vambora Uhul É os caminhoneiros Tchê, 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 tchê Rapaziada, meus parceiros Viagem pronta Certo? Levamos Carregamos Recebemos Certo? E agora nós vamos atrás do pilantra Que mandou essas bikes roubadas Pra nós, mano Certo? Eu vou devolver funcionando Eu não vou cobrar Minha mãe de aula Eu só vou falar assim Parceiro Você me jogou num B.O. Lascado, mano E nós vai estar correndo perigo A levar essas motos lá, rapaziada Pra esse cara de volta, certo? Então eu e o Pedrinho Pedrinho já bagaçou o Mac dele Com molho E eu Acabei de bagaçar o meu também, né? Então vamos aqui Vamos, Pedrinho Bora, fio Vambora Vambora Toma Toma Azul é roxa É roxa, meu mano Deixa eu ir com ela Vambora Vambora No interior Vambora, parceiro Chama a chamada, fio Hã? É É interior Interior da cidade, fio Vambora, rapaziada Essas bichinhas aqui Correm, viu, velho Hoje eu quero ver o Pedrinho Vim na bota, fio Motor de 125 na bike de motor Aleluia Hoje você não acompanha Hoje eu tava mal, fio Toma Chama Chama, rapaziada Vambora, meus parceiros Tá pensando que eu não te acompanho Nói, amigo Eu tenho um pouquinho Deu dinheiro pra botar Outro motor Nua 600 aqui, amigo Rapaz, amigo E tu vai falar o que pro cara, Pedrinho? Pro cliente, meu mano Que deu essas motos roubadas pra nós E nós vai lá devolver ele Fala, rapaz, tu acha que nós é o que, amigo? Tá achando como é que é, amigo? Tu vai dar essa possibilidade Amigo, cê tá pensando que nós tá liso, amigo? Que cê dá esses brinquedos Vambora, rapaziada Vamos meter a marcha lá Sete no interior E olha como nós sobe a subida, meus parceiros A milhão e a milhares Daquele jeitão Vai descer a subida, Tico? Não, burro, não Descer a subida sem você fazer o contrário Olha meu golfe Ainda tá aí ainda, hein? Vambora É que aí é uma estética, fio Automotiva, os caras tá vendo o talento dentro Ah, entendi, amigo Lavagem é o seco, amigo Sem água É, aquelas lavagem é o seco, tá ligado? Que os caras lavam, levam roda Lava... Lava... Lava sualho, lava teto, lava tudo E cadê você, amigo? Só vai tá só a lataria no carro, entendeu? Você tá manco, amigo? Que eu não tô lhe vendo aqui Você tá me chamando de manco, amigo? Não tô acreditando, amigo Você não toca nada, amigo Não toca nada, amigo Você é louca, rapaz Suas montanhas tudo e nada, tio No pedrinho não toca nada, amigo Eu tô na favela já, amigo No interior da cidade Também tô aqui na favela, tio Aleluia Vambora, então Você não espera, parceiro Vou esperar você agora, amigo Como é que é, amigo? Você tá achando que eu tô liso, amigo? Nossa, meu parceiro Mas eu tinha que chamar uma parada pra você, mano O que, parceiro? Eu tinha que chamar muito Aquece as motos, parceiro Mano Se você pegar, não Vai ser preso, velho Não, vai pro xilindró, amigo Não, eu tô falando pra você, mano Vai ser preso Aqui, ó Vira aqui, vira aqui, ó Vira aqui, ó Vira aqui Vem pra cá Vambora, amigo Vambora, amigo Nós tá indo pra casa do cara, filho Esqueceu de onde que era a casa do cara É no interior, fiote Acelera essa mão Nossa, a Blitz Caímos na Blitz com as bikes roubadas Rapazes, olha Entupendo e metrou a bica na polícia Tá bagaçando Acelera, Pedrinho Acelera, meu mano Acelera, meu parceiro Rapazes, nós acabamos de cair na Blitz Com as motos roubadas, mano Com as bicicletas com as motos roubadas, mano Mas se tivesse escrito no roteiro, não acontecia, né? Nossa, vai embora, parceiro Vem cá pra favela Pra favela Nossa, chega, chega Deixa eu entrar pra dentro da favela, rapaziada Fala Se tivesse escrito no roteiro, não acontecia, né? Não acertava, meu parceiro Vai devagar Vem Nossa, mano Entra aqui pra dentro dessa casa aqui, amigo, ó Desce aí, meu amigo Desce aí, amigo Sobe pra cá, amigo Pra laje, amigo, ó Rapaziada Família, o bagulho foi louco, meus parceiros Certo, meus Olha, o pedrical na água Meu Deus do céu Olha, meu Deus Que varal é esse, meu parceiro Sai, sai Tem que subir Não dá não pra subir aí, não Não dá pra você, que é tonto Eu tô aqui em cima Rapaziada, meus parceiros Eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano Quase deu ruim Agora nós vamos ligar pro carro Pra vir buscar as motos dele Que quase não foi preso, rapaziada Então, deixa o like aqui no vídeo O comentário Tamo junto Falou, valeu E fui, meus parceiros É nóis Falou, valeu Falou, valeu Falou, valeu Tchau, tchau.